Eu não tenho inteligência! Eu não tenho inteligência! Eu não tenho inteligência! O que falta em inteligência em Bolsonaro lhe sobra em esperteza. Ele e o filho Carlos, muito diferente dos energúminos que o seguem, verdadeiros burros com iniciativa, sabem muito bem aproveitar as brechas para criar um espetáculo. Espetáculo que anima a torcida, que desvia as intenções e dão para aquelas pessoas idiotizadas, ressentidas, que não veem grandes perspectivas na sua vida, um modelo a ser seguido. Aquele personagem caricato de quadrinhos, estilo vilão, que tem que contar vantagens sobre os males que vão fazer até que o herói apareça. É exatamente esse o enredo que o Carlos Bolsonaro e seu pai constroem o tempo todo para manter ativa essa militância e esse grupo de fanáticos que continuam seguindo mesmo depois de todos os fracassos. É, porque eles, assim como são vilões de quadrinhos, eles sempre perdem no final, mas mesmo assim eles ainda conseguem ser carismáticos. Como o show que aconteceu ontem à noite, na live, onde os espertalhões estavam manipulando mais uma vez sua claque de idiotas para vender cursos online depois da farra do Pix e hoje com a ação da Polícia Federal cumprindo o mandado de busca e apreensão na casa do Carlos Bolsonaro, que supostamente a informação vazou e eles picaram a mula de barco para o mar e depois voltaram fazendo toda aquela mise-en-scène para que a claque de idiotas fizessem todo o alvoroço para mostrar, olha como ele é esperto, prenda-me se for capaz, parece até filme de Hollywood, porque é isso que essas pessoas se apaixonam, aquele vilão, vilãozinho que elas têm dentro de si mesmas, mas que consegue se dar bem no final, que escapa da polícia, que sempre conta uma groselha, que sai impune e não sai preso de novo. E assim a própria esquerda também fica animada, fica esperando a próxima vez, que a da próxima o Bolsonaro vai ser preso, vai ser preso e todo mundo sai feliz e para de pensar nas coisas que realmente importam para o país, como a questão da economia, a reindustrialização do país, a educação que precisa não só de investimentos, mas uma mudança radical no modelo que é aplicado, porque é inaceitável que até hoje a gente insista no modelo tecnológico, dentro da sala de aula que vem de mais de 200 anos atrás. O mundo evoluiu, as tecnologias evoluíram, as relações entre as pessoas evoluíram, e a gente está fazendo aquele velho modelo prussiano de alunos parados na frente de um professor, todos enfileirados, como se o mundo ainda não fosse mais cooperativo, não fosse mais dinâmico. Portanto, são muitos desafios para o Brasil, e é preciso virar essa página do Bolsonaro, parar com essas operações intermináveis da Polícia Federal, da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, que lá vai quatro, cinco anos que está investigando, 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 e nunca termina, nunca leva a cabo o julgamento dessas pessoas. Pessoas cuja esperteza culminou num fracasso econômico do país, que despencou durante o governo Bolsonaro, de oitava economia para a décima terceira. E mais do que isso, isso levou miséria para 33 milhões de brasileiros, levou 80% dos brasileiros ao endividamento, aumentou absurdamente a dívida pública, privatizou setores essenciais da nossa economia, como energia. Hoje a gente descobriu que ele foi se desfazendo da companhia Vale, setores estratégicos, e o pior, uma gestão catastrófica, desumanizada e necropolítica da pandemia, que levou pelo menos 700 mil brasileiros para o caixão. Isso é inaceitável e isso precisa, não pode ser encarado como uma historinha fiada, como essa coisa que a gente está vendo, que parece que está assistindo uma novelinha. Isso precisa ter um fim, precisa ir aos tribunais e quem dever que pague. Mas chega dessa coisa de enrolar as pessoas, criarem essa novelinha do Bolsonaro, o próprio Supremo, que investiga, 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 parece a lava jato. Cada dia tem um desdobramento, o número centésimo e alguma coisa das operações, mas elas nunca terminam no banco dos céus. Elas nunca terminam com o julgamento das pessoas que fizeram desse grande país um imenso circo. E é isso que todos os brasileiros esperam. Independente se vão brincar de fugir para o mar, se é que levou alguma coisa ou não, o Bolsonaro voltou, parecia grávido, deve ter comido, engolido o computador no meio do caminho para esconder provas, mas o fato é que essas pessoas se locupletaram do nosso país, brincando de fazer política, transformando a política e transformando a vida no país num grande circo, num grande BBB, onde ele era a estrela principal, porque o que a gente acabou fazendo foi eleger o bobo da corte rei do país. E o resultado foi isso. O bobo da corte é bom para o entreteio. O Bolsonaro prova isso. as suas lives, como os seus militontos gostam de falar, são um sucesso. Por quê? Porque ele vai para contar piada, você assiste para tirar um meme, para ouvir alguma groselha, mas nada de útil sai dali. E é importante que a gente saiba separar o que é vital para o Brasil e o que é fofoca, o que é entretenimento. O Bolsonaro e seu bolsonarismo são entretenimentos para a esquerda rir, para os idiotas e fracassados se sentirem representados, mas isso não basta para um país que tem necessidade e urgência de enfrentar problemas históricos, de gente que passa fome, de gente que poderia crescer, de muita gente que tem o potencial, mas não consegue estudar, não consegue desenvolver um próprio negócio, porque as estruturas são amarradas para drenar todos os recursos para as mesmas famílias de sempre. Portanto, gente, está passando da hora da gente começar a cobrar que o Supremo Tribunal Federal, mais do que essas diligências, comece a fechar esses inquéritos e começar a julgá-los, porque chega a cinco anos de investigação, é realmente muita coisa. E você, o que pensa a respeito? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos, porque o Brasil precisa avançar e não pode ficar parado assistindo a novelinha do Bebeboso.